Olá caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma semana na nossa vida, mais um domingo, dia do Senhor. E nesse pôr do sol, nesse final de tarde, nós somos convidados pelo Senhor a nos debruçarmos diante da sua santa palavra com a igreja para refletir aspectos importantes da nossa fé. Programa Luz da Vida. Esse programa é assim chamado por causa do Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 12. É uma frase de Jesus, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Hoje nós vamos encerrar uma longa maratona de programas, o 18º programa que nós dedicamos a um argumento longo, complexo, demorado, e que demandou minuciosa investigação de centenas de textos na Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sobre um assunto muito palpitante, a predestinação. O que significa predestinação? Deus conhece tudo, conhece as coisas, conhece as pessoas, conhece os acontecimentos da história dos homens e já sabe, por conseguinte, quem irá para o céu e quem irá para o inferno. A doutrina católica apostólica romana sempre sustentou que Deus predestina apenas os homens para o céu. Mas ao longo da história da igreja, uma heresia foi disseminada no seio da igreja, deturpando um pouco essa predestinação. No século VI, precisamente ano 529, a igreja precisou condenar essa heresia, segundo a qual Deus, já sabendo quem irá para o céu e quem irá para o inferno, para os eleitos que irão para o céu, Deus os predestina para o céu. Mas para aqueles que, ele já sabe que irão para o inferno, Deus os predestina para o inferno. Ou seja, cria-os com o propósito de condená-los. Essa heresia, condenada pela igreja no século VI, foi requentada no século XVI por João Calvino, em Genebra, na Suíça, um francês que lá residia, discípulo admirador de Lutero. Ele defendeu essa doutrina, que voltou a ser condenada pela igreja no concílio de Trento, século XVI. E já vimos nesses 17 programas anteriores, fundamentando na palavra de Deus, a veracidade e a solidez da doutrina da igreja, segundo a qual Deus só predestina para o céu. Não existe outra predestinação da parte de Deus com relação aos homens, se não para o céu. E hoje vamos encerrar esse longo argumento, argumento, esse argumento demorado, com os últimos textos da Escritura, precisamente o Novo Testamento. E já começamos com a carta de São Paulo aos Efésios. Lá no começo, no seu capítulo I, dois versículos nos interessam, o V e o XI. Doutrina bíblica, doutrina neotestamentária, doutrina da igreja. Só existe predestinação para o céu. Vamos ao texto. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza, por um ato deliberado de sua vontade. Predestinados em Jesus Cristo, escolhidos por um libérrimo ato de sua vontade, predestinados para sermos santos. Essa foi a uníssona, essa é a uníssona e inequívoca doutrina apostólica sobre a predestinação. Em nenhum momento na Bíblia existe a predestinação para o inferno. Isso não está nem insinuado, nem em hipótese. A mais remota se admite, se consegue enxergar, a não ser por uma deturpação, com devido respeito, por falta de conhecimento exato das palavras da escritura, da doutrina dos apóstolos, das palavras, dos discursos de Jesus sobre essa questão. Predestinados para o céu, predestinados a sermos santos. É o mesmo plano de Deus para todos os homens, os que vierem a ser condenados e os eleitos. Todos foram predestinados, todos são e todos serão predestinados para o céu. No plano de Deus, na pré-ciência de Deus, na ciência eterna de Deus, que tudo sabe antes que as coisas venham à existência, só existe uma predestinação para o céu. Agora vamos a um outro texto, também do apóstolo Paulo, sobre esse argumento. Já estamos encerrando essa longa aventura e não podia deixar de ser, com textos do Novo Testamento. Com a palavra, o apóstolo Paulo. É curioso aqui, é curiosa aqui a discrepância. A condenação tem relação com a decisão do homem e se trata de uma decisão livre. O relato do drama do pecado de Adão não admite que se interprete de forma grotesca, de forma repugnante, que Deus tenha forçado Adão e Eva a pecar. Pelo contrário, o Senhor os advertira, não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que comerdes morrereis. A decisão de comer do fruto, mesmo sob instigação da serpente, foi da mulher. E a decisão de comer do fruto que a mulher deu para ele foi do homem. Eva, decisão livre. Adão, decisão livre. Assim como pela decisão de um só, a condenação entrou no mundo. E tirando o pecado original, originante, todos os pecados atuais, a nossa própria experiência revela, todos os pecados o são por decisão do pecador. Não existe uma força nem divina nem diabólica que força o homem a pecar. É uma decisão dele. Portanto, condenação tem relação com a decisão do homem. Decisão pecaminosa. O texto do apóstolo Paulo aqui é claríssimo. Não autoriza a ideia de uma força divina que obriga, que coage o homem a cometer o pecado. Além de ser blasfema, ela é absolutamente incompatível com a experiência que nós temos. Nós, pecadores, quando decidimos pecar, nada nem ninguém nos força. Fazemos porque nós queremos. Ainda que em certas circunstâncias isso tenha a precedência de uma instigação diabólica ou uma sugestão da nossa própria concupiscência. Mas é sempre uma decisão nossa. Mas o outro versículo, o último versículo, pela decisão de um só, Jesus entrou à salvação. Entrou à redenção. Ou seja, pela decisão do homem à condenação. Pela decisão de Deus, que tanto amou o mundo, que enviou o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação. O desígnio de Deus, portanto, não comporta o pecado enquanto o querer divino, mas como permissão misteriosa, de um plano eterno de Deus, que predetermina os acontecimentos, não no sentido autômato, não no sentido fixista, mas no sentido de uma permissão, quando a questão é o pecado e o seu querer, quando a decisão do homem venha a fazer, faz ou fez aquilo que agrada a Deus. Vamos agora a outro texto da Escritura, porque esse argumento, que já está na sua matização, na sua burilação, por assim dizer, final, precisamos consolidar o que já vínhamos descobrindo, o que já está na Santa Palavra de Deus, nos 17 programas anteriores. Próximo texto de muita importância para esse argumento. Este texto se encontra na Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 12 a 13. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Duas coisas precisam ser destacadas nesse texto. Operai a salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação é, antes de tudo, dom de Deus, mas também resposta de vocês. Operem a salvação, temendo e tremendo, temor, com aquela reverência santa diante de Deus, certo de que a santidade é o bem supremo, é a única coisa que interessa na nossa vida. E tremor, com risco de perdê-la, procurando tudo fazer para evitar, tudo fazer, tudo evitar para não cair em pecado, para não perder a amizade de Deus, para não se encontrar de novo nas trevas, para estar sempre na presença de Deus, na amizade com Deus, sendo-lhe obediente, sendo-lhe fiel, sendo-lhe dócil, sendo-lhe sempre disponível, andando sempre na sua presença. Operai, iniciativa vossa, operai a salvação, não operai a condenação. E depois, é Deus que opera em vós o querer e o executar. Lembram quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? Quando queremos fazer o bem, é Deus operando em nós. E quando executamos o bem, fazendo aquilo que agrada a Deus, é decisão nossa, livre com o concurso da graça de Deus. Argumento que não vale quando o assunto é o pecado. Assim como quando o assunto é o mérito, é aquilo que agrada a Deus, é Deus que opera em vós o querer e o executar. Sem mim nada podeis fazer. Mas quando queremos pecar e executamos o pecado, tire a vontade de Deus e tire também o concurso da graça dele. A graça nos é dada, o presente nos é dado, para fazermos o que agrada a Deus. Quando queremos o pecado e praticamos o pecado, é decisão nossa. Ainda que instigados pelo demônio, nem o demônio nos força a praticar o pecado. E Deus, na sua ciência infinita, já conhece antecipadamente tudo isso. Só que a presciência divina, conhecendo de antemão, conhecendo eternamente, o pecado que haveríamos de cometer, permite, não deseja. Portanto, a presciência de Deus não é compatível com o fixismo, com o determinismo. Ou seja, as coisas vão acontecer porque Deus força para que elas aconteçam. Isso é inadmissível, tanto na prática do bem, como na prática do pecado. Um mistério que a palavra de Deus cuida de matizar em muitíssimas passagens. Convido você, no segundo bloco, a consolidar, dar continuidade com textos da Escritura a esse argumento maravilhoso. Até o próximo bloco. Se Deus quiser, não saia daí. E agora, nós vamos, já no ocaso dessa longa aventura, investigar alguns textos, seja da Escritura, seja do Catecismo da Igreja Católica, sobre o assunto. Antes de tudo, no antepenúltimo programa, um texto crucial do Epistolário Paulino, a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 29 a 30. Esses dois versículos, eles condensam toda a dinâmica da predestinação, desde a eternidade até a eternidade. Em que sentido? Desde a eternidade porque o plano de Deus começa nele mesmo para a nossa vida. Deus tem desígnios eternos para os homens sujeitos ao tempo. E terminado o tempo, é desejo de Deus que, deixando o tempo, o homem seja inserido na eternidade para fazer parte da sua vida. Cito literalmente Romanos, capítulo 8, de 29 a 30. Gravem esse texto porque ele tem cinco verbos. O verbo identificar, distinguir, depois o verbo predestinar, o verbo chamar, o verbo justificar e o verbo glorificar. Cito o texto. Aqui está o plano de Deus. É um movimento que parte da eternidade, insere-se no tempo e tem o seu desfecho na própria eternidade. Deus desce para que a criatura suba e participe de sua vida. Essa é a razão da criação. Pois bem, essa é a consolidação, a escritura, a doutrina da igreja, dessa verdade sempiterna, digamos assim, que sempre existiu no coração de Deus e sempre se manifestou na história. Não há desígnios de condenação para o homem da parte de Deus no coração de Deus. E se antes disso, os apóstolos sempre tiveram consciência de que foram predestinados a viver a santidade, foram chamados a santidade e trataram essa predestinação não no sentido fixista, não no sentido determinista, ou seja, já que Deus nos predestinou a santidade, eu não vou fazer nenhum esforço porque vou me salvar. Os apóstolos não admitiram esse tipo de mentalidade. Pelo contrário, se antes de que foram predestinados, de que todos os homens são predestinados a ser santos pelo amor, essa predestinação não somente supõe, mas exige a colaboração do homem. Operar a salvação com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo na carta aos filipenses, capítulo 2. E o texto que vamos ler agora, São Paulo faz uma severa advertência consigo, eu trato duramente o meu corpo para que eu pregando aos outros não venha eu mesmo a me condenar. Reparem que responsabilidade, reparem que coerência. O mesmo São Paulo que em várias outras passagens fala da predestinação, na carta aos efésios, na carta aos gálatas, na carta aos colossenses, tudo isso nós já vimos. Ciente da predestinação para o céu, São Paulo com esse texto diz, sim, eu sou predestinado, mas sou livre e posso com o mau uso do livre-arbítrio, cair em pecado e vir a perder a vocação para a qual eu fui chamado. Fui predestinado, mas eu posso com minha livre decisão, descambar, digamos assim, essa predestinação, não corresponder a ela, não desfrutar daquilo para o que eu fui criado e venha eu a me condenar. E a condenação, se ela existir, será apenas responsabilidade minha. Um texto magistral, um texto fantástico que vamos ler agora. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. É uma doutrina fabulosa, de um equilíbrio tremendo. O mesmo apóstolo que em muitas de suas cartas alude explicitamente a predestinação para o céu, predestinados a ser santos pelo amor, predestinados por um ato livre da vontade de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses textos são do apóstolo Paulo, não é a ocasião aqui agora de repetir todos eles. Eles já estão citados e modestamente comentados nos 17 programas anteriores. Portanto, o autor, o apóstolo que muitas vezes fala da predestinação, fala do medo dele. Eu trato duramente o meu corpo, duramente o meu corpo, com medo de perder a salvação. Sou um predestinado para o céu, mas essa predestinação não significa dizer que eu já tenho um lugar garantido no céu sem o concurso da minha liberdade, sem a minha responsabilidade na luta contra o pecado, sem o meu corpo, sem o meu esforço com a graça de Deus, para fugir daquilo que ofende a Deus. Com medo de eu mesmo, que estou pregando para os outros, que prego para os outros, que pregarei para os outros, venha a ser condenado. E aqui reside o mistério tremendo do plano de Deus. É possível, com esse texto, é possível afirmar que muitos daqueles que realizam maravilhas, que pregam belissimamente, que realizam milagres, sejam instrumentos de Deus para salvar os outros, e eles venham a ser condenados. Mas como é possível isso? Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, de 22 a 23, aliás, um dos centenas de textos que nós comentamos nesses 18 programas, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão, Senhor, não foi em teu nome que pregamos, não foi em teu nome que realizamos milagres? E o Senhor responderá, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, operários maus. Nunca vos conheci, operários maus. Que mistério! Saber que os que estiveram a serviço de Deus, com as obras, mas não com o coração, fazendo obras que agradaram a Deus, mas o seu coração, vivendo no pecado, que não trataram duramente o seu corpo, como diz o apóstolo Paulo, irão para o inferno. Operários de Deus, que foram instrumentos de Deus para salvar muitos, mas eles mesmos não se salvaram. Essa possibilidade cruel existe, Mateus, capítulo 7, de 22 a 23. Um mistério, portanto, insondável, Deus nos predestina só para o céu. Onde houver o pecado nessa aventura, nesse amplexo e nesse complexo, onde liberdades estão em jogo, onde homens e mulheres interagem, e Deus se utiliza de todos para salvar a todos, Deus se aproveita de todas as situações para levar o homem à conversão, admitir a possibilidade de que aqueles que fizeram a obra de Deus, salvarão outros, mas eles não conseguiram se salvar. Trato duramente o meu corpo, reduzo-o à servidão, para que, pregando aos outros, não venha eu a ser condenado. Que frase, que humildade, que seriedade, que maturidade, que forma equilibrada de tratar a questão da predestinação. Que, repito, não admite, não tolera, não se coaduna com o fixismo e com o determinismo. O que é fixismo? Tudo está fixado por Deus e vai acontecer na história sem a liberdade do homem. Tudo que acontece na história, segundo o fixismo, ignora a capacidade livre de o homem decidir. Não existe fixismo. Não existe nada escrito nas estrelas, no sentido de que aconteceu porque tinha de acontecer sem a liberdade do homem, sem a decisão do homem. Isso é determinismo. Isso é a ideia de um Deus que conduz a história dos homens como se fossem marionetes. Não é isso que nós experimentamos na nossa própria existência pessoal para a prática do pecado. Nós experimentamos isto. Nem Deus nos impede de fazê-lo, nem o demônio nos obriga de realizá-lo. Da mesma forma, a prática daquilo que agrada a Deus, Deus não nos força a fazer aquilo que lhe agrada. respeita a nossa decisão e nos ajuda com o auxílio de sua graça. Sem mim, nada podeis fazer. Mas quando o assunto é o pecado, se pecamos, não é porque Deus se afasta de nós, não é porque Deus nos desassiste, se distancia, não dando auxílio para que evitemos o pecado. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, de 12 em diante, não vos sobreveio uma tentação acima de vossas forças. Deus não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação. Ele vos dará condições para suportá-las, para suplantá-las. No próximo bloco, o último dessa aventura de 18 programas, vamos recordar dois textos da igreja no seu catecismo a respeito desse argumento. só existe predestinação para o céu. É blasfemo, é pecaminoso, é insano, é inadmissível sustentar algum tipo de predestinação para o inferno. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se condene, pois os desígnios de Deus são de misericórdia, são de salvação e são de redenção. Muito obrigado pela sua audiência, caríssimo telespectador. Terminamos uma aventura de 18 programas. No próximo domingo, vamos começar a tratar de outro assunto, de outro argumento fascinante, a nossa fé católica apostólica romana com respaldo na palavra de Deus, a nossa fé alicerçada na palavra de Deus, mas não somente nela, na tradição e no magistério. Tenha uma semana abençoada, até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.